Pra vocês, esse exercício é bem pesado, mas ajuda bastante aqui no treino das suas coxas e do seu glúteo, do seu bumbum. Então treinem quando puder. Muito bom. Vou trocar de perna pra vocês verem. Tem que ser séries de 10 a 15. E o professor ali, ó, batendo palco. Olha só. Lá atrás, gente. Vocês estão vendo? Brincadeira. Ele é super gentil. Já me deu uma super atenção. Ele que me passou. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse treino super... daqui. Mas que vale a pena. Nunca desistir. Porque é chegar nos seus objetivos. Eu faço o mesmo por saúde, né? Também vou perder um pouquinho de peso. Isso ajuda bastante. É isso, gente. O vídeo é curtinho de hoje. Mas tô aqui. Aproveito pra gravar nessas horas em que a academia tá mais vazia. Olha lá, ó. Conversando, ó. Em vez de dar um auxílio pra gente. Você acha? Nem sabe que eu tô filmando ele. Mas tá bom, galera. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Tô terminando os treinos de hoje. E... Beijão, tá? Não tem mais nada pra falar, senão vai ficar cansativo pra vocês assistirem. Não esquece de dar um jair. Se inscreve, hein? Porque logo tem vídeo novo. Vou fazer um vídeo hoje pra vocês. Que fala sobre limpeza de pele, tá? Que andam me pedindo bastante. Limpeza caseira. De como você faz uma limpeza caseira. Vou preparar e vou mostrar pra vocês como aplicar, tá bom? Beijão no coração. Fiquem com Deus. Tchau!